Música Policiais da Rotanda Segunda Companhia com o apoio da RPA recuperaram nesta segunda-feira vários objetos que haviam sido furtados em várias residências ao longo dos últimos dias nos bairros São José Divino, Santuário Santa Cruz e Lagoão em Palmas. Uma verdadeira quadrilha especializada e organizada agia com horários fixos e com compradores certos. Segundo relatos de um dos meriantes, o primeiro abordado pela Rotam, o alvo era sempre dinheiro, armas e munições. Quando não achavam, levavam produtos eletroeletrônicos como televisores, notebooks, tablets e celulares. Como é que foi a situação aí? Tu estava furtando mesmo no bairro lá? Não é, caiu por um lado de uma doze, né, cara. Notebook, furto, um monte de coisa. Tu estava fazendo lá? Estava. Era só você? Só eu. As pessoas envolvidas aí na situação foram encaminhadas, estavam com produtos na residência sem procedência, não estavam na mesma bronca? Não, não tinha ninguém, estava só eu. Como é que você fazia os furtos? Que horário que você escolhia para fazer os furtos? Era das sete e as nove. Sete e as nove da manhã? Aham. Melhor horário? Melhor horário para pegar. Como é que tu chegava na residência? Apertava a campainha, vi que não tinha ninguém, bocava para dentro. Aquela prática de bater na porta e esperar na esquina? Assim não vira. Não dá certo? Não dá certo, se tem que bater, se sair alguém inventar um nome. É? É. E como é que tu carregava as coisas? Espingar na mão, mochila nas cadeiras, na estrada. A doze que foi levada, aonde que tu deixou? Aonde que eu deixei, eu não deixei escondido, eu levei. Levei na mão ela. Tá onde essa doze? Mas não faço a mínima ideia. Chegou a vender para alguém? Foi já. Já foi? Já foi. A doze foi a primeira que você vendeu? A doze foi a primeira que eu vendi. No mercado negro aí, quanto que vale? Ah, uns novecentos, mil, mil e duzentos. Mas eu vendi por novecentos ela. Novecentos reais? É, mas o que vale mesmo é uns mil e duzentos. Mas tu pegou, pegou o dinheiro todo? Peguei o dinheiro todo. Tu tá usando algum tipo de entorpecente aí ou não? Só um baseadinho. O crack não tá usando? Não. Mas já usou? Já usei. Parou? Parei. E a situação do furto aí agora, como é que vai ficar? Sumir se bela, né? Vai sumir. Boa. E de agora em diante? Vamos ver a cabeça pra frente e vamos ver outro. A pretensão é furtar ainda? Mas não sei. É tipo uma doença isso daí? É tipo um vício. Uma coisa de fumar um cigarro. Se tu ver? Faz. Não pensa em mudar de vida? Pensar, penso. Mas não é bem assim. O que te leva a furtar algo que não é teu? Dinheiro. O que faz bem é dinheiro, não. É só eu. Tu vende? Vendo. Só uma pessoa compra ou várias? Várias pessoas? Várias. Tudo até pra fora e vende. Vende pra fora? Vende. Mangueirinha, crevelândia. Tem um monte de quesita. Como é que tu faz os contatos? Por celular, né? Celular. Sempre tem uns pra vir buscar, hein? Sempre tem? Sempre tem. Vem buscar daqui. Quando nós não vamos pra lá, né? Vai pra lá também? Vamos pra Mangueirinha, crevelândia. Chegou a furtar já em outros municípios também? Já. Tudo que é cidadinho pra ver. Crevelândia, Mangueirinha. O que que tu prefere quando tu chega na residência? Qual que é o teu alvo principal? Arma. Arma e dinheiro. Arma e dinheiro? Arma e dinheiro. Terceira opção seria televisão, notebook? É, essa daí já é pra quebrar a gaia. Notebook, porque televisão nós não levamos de dia. O notebook hoje vale quanto? Uns 300 mil. Televisão? Depende da televisão. Tem de 500, 400, 300. É tudo esse preço. A comercialização girava em torno de 300 a 400 reais. A onda de furtos aterrorizou moradores, principalmente do bairro São José. Segundo relatos, em cinco dias, aproximadamente sete residências foram arrombadas. Em uma residência, o prejuízo foi de aproximadamente 8 mil reais. A ação policial resultou na averiguação de várias residências em pontos distintos da cidade, onde foram localizados vários objetos oriundos de furtos, os quais foram reconhecidos pelos proprietários. Olha, eu só tenho a agradecer e pedir à população de Palmas que acredita na polícia. E eu acho que a população, na hora que for prejudicada, que procure os seus direitos. Não fique falando pelos cantos. Vá no objetivo, tente resolver. A polícia é competente, está aí a prova. Alguma das coisas que foram roubadas já foram recuperadas, já estão na pista do restante que falta. E o que eu quero dizer é que a população tem que se mover, não ficar falando, agir. Que daí resolve as coisas. Em questão da sua residência, lá os objetos que foram furtados, a maioria foram recuperados? 80% já foi recuperado. Está faltando dois objetos só do que foi roubado. E, olha, estou surpreendido pela ação da polícia. Muito eficaz, a polícia é competente, é responsável. E temos que confiar. A polícia está aqui para isso, apesar que a justiça, a parte da justiça está precária. A gente vê aqui que já tem até um advogado, não tem nada contra a pessoa dele. Mas já está aqui para soltar. Então você fica, ao mesmo tempo, você já fica pensando, será que amanhã não estou na rua roubando de outros? Depois amanhã tem outra família, outro pai de família aqui, para esperar um dia inteiro para resolver um caso desse? Ter a casa arrombada? Então a gente fica, mesmo assim, com o que aconteceu. Além de estar satisfeito, já estou preocupado, porque a gente está vendo que o advogado está aqui para soltar de novo. Em uma casa, a polícia localizou 9,4 grama de crack e munição calibre 44. Ao todo, 12 pessoas foram encaminhadas à delegacia, acusadas de furto, receptação, tráfico de drogas e posse de munição calibre restrito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho